A Lei Geral do Esporte foi aprovada no Senado e segue para a sanção presidencial. O novo marco regulatório estabelece os direitos e deveres dos atletas. A grande novidade dessa nova legislação é ampliar a estruturação para o esporte e para as dimensões do esporte que são praticadas pela população. Então, o sistema nacional, que também prevê um plano nacional que está ainda em tramitação, esse conjunto de ordenações legais, eles estão no sentido de garantir o direito de todos à prática do esporte, garantir o que está previsto no artigo 217 da Constituição e que, para que isso seja alcançado, é realmente uma articulação nacional entre todas as instituições que trabalham com esporte, com atividade física e com atendimento de crianças, jovens e adultos.